Fala aí viciados, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ali e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre a polêmica do Travis Scott e Fortnite, beleza? Tudo que está envolvendo aí o cantor, será que a Epic Games não vai trazer mais ele para o jogo? Será que ele foi cancelado dentro do Fortnite? E qual será aí o futuro dessa parceria da Epic Games e o cantor Travis Scott, beleza? Só que antes do vídeo vocês estão ligados, né? Inscritos que é viciado aqui do canal, já chega como? Com o dedão no like E se você cai aqui pela primeira vez de Asa Deltas, meu querido amiguinho Já aproveita e se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo Pintou na telinha agora aí o meu código de apoiador que é o Ali Tracinho Gameplay Beleza, meu nobre? Apoia o nosso canal para você estar concorrendo em skins de 1.200 V-Bucks Aqui somente para apoiadores, beleza? Faça parte aí desse grupo E muito obrigado a todos os apoiadores que já nos apoiam aqui Então partiu, vamos falar aí sobre o tema do vídeo de hoje Vamos lá Vamos amigos, Travis Scott Ele é de longe uma das skins mais queridas e hypadas aí de todos os tempos, tá? Por diversos motivos, um dos motivos é que ele é de fato um cantor muito famoso Ele é um cantor muito conhecido E muitas pessoas gostam dele, galera, tá? Não podemos ser hipócritas aqui e dizer que ele não é um queridinho aí de milhares e milhares de pessoas Tanto aqui no Brasil, tanto lá fora também, tá? Só que aí galera, houve uma fatalidade envolvendo o cantor, beleza? Então a gente vai estar levando aí este vídeo com bastante calma E eu quero que vocês entendam, tá? A importância e a relevância do Travis Scott dentro do Fortnite É tão grande que ele teve um evento só pra ele, tá? Uma skin, é claro, com uns estilos E também um emoji, que é a Out West É uma dança bastante legal até Bom, algumas semanas atrás, esta dancinha estava lá na loja do jogo Só que aí houve o show do cara E dentro do show do cara, houve uma tragédia imensa A Epic Games imediatamente, galera, retirou a dança dele do jogo Então, muitas pessoas não entendem e não sabem o porquê que a Epic Games fez isso Bom, meus amigos, vamos lá ver o lado da Epic Games A Epic Games, ela é uma empresa E hoje em dia, nenhuma das empresas quer ser vinculada a tragédias Nenhuma das empresas hoje em dia quer ter o nome dela vinculado a algo Que envolve racismo, tragédias Sobrevidas de pessoas e coisas desse tipo A gente está na era do cancelamento, rapaziada, tá? Então, como diversos exemplos que a gente teve aí durante alguns tempos Durante alguns anos A gente viu que a internet não perdoa E que realmente as pessoas cobram E a Epic Games, além de ser dona do Fortnite Ela tem outras empresas, digamos assim Por exemplo, a Sony, Microsoft, a Nintendo Entre outras, e milhares e milhares de empresas Sabe, parcerias que tem ações ali dentro da Epic Games E que realmente a Epic Games não pode tomar uma decisão sozinha É claro que algumas das empresas também Que se sentiram incomodadas juntamente com a Epic Games Resolveu retirar aí a dancinha da loja do jogo Out West Essa é uma parte burocrática aí Pra vocês entenderem o lado da empresa O lado da Epic Agora tem um lado do cantor, galera Bom, a gente sabe, galera, que houve essa tragédia no show do Travis Scott Beleza? É uma fatalidade Porém, meus amigos Quando você vai a fundo Quando você vai estudar tudo aquilo que aconteceu Eu não vou estar entrando em detalhes aqui Neste vídeo Até porque é um canal de games Eu não quero entrar em detalhes pesados Mas, infelizmente, houve perdas, tá? Foi uma fatalidade esse show E o mais triste de tudo É que uma das vítimas fatais desse show Foi uma criança de 9 anos de idade, galera Mas, igual ali Cara, ele não teve culpa, mano Isso foi uma tragédia Foi uma fatalidade Voltando aqui Eu tive que fazer um corte aí Desculpa, passou uma moto aqui Brava Eu fiz um corte Mas, voltando aqui, galera Quando a gente para pra ver E analisar todo o contexto do show Realmente é algo muito pesado, galera Algo insano Que realmente você fala Cara, isso é sobre-humano Eu aconselho vocês aí, tá? A verem este vídeo Do Gustavo Lázaro Galera, é de arrepiar Todos os indícios Todas as coisas que ele Mostra neste vídeo É realmente algo muito grave E pesado, tá? Bom Eu não vou falar sobre isso Vejam lá o vídeo deles depois Tá, Wally Mas aí eu ainda não entendi, cara O que é que vai acontecer, galera? A parte mais pesada De tudo isso É que conforme Foram acontecendo as coisas Dentro do show do Travis Scott Milhares e milhares de pessoas Pedindo ajuda E ele não parou o show, galera Essa é a parte mais triste, pessoal Então a Epic Games Vendo isso Vendo a postura dele Referente à dor Ao sofrimento E ao pedido de ajuda Ele continuar o show Ela resolveu tomar Essa decisão, galera Que ao meu ver, tá? Foi correto, rapaziada Beleza? Bom Esse vídeo aqui é pra vocês Entenderem um pouco De tudo que aconteceu Eu sei que tem muitas pessoas Que gostam dele Que é fã dele Que quer ter a skin dele de volta Será que ele vai voltar Algum dia para o Fortnite, galera? Eu não sei Tenho minhas dúvidas Isso aí cabe a Epic Games Resolver juntamente com Os acionistas deles lá, tá? Mas se fosse uma escolha Eu acho assim Quem tem, tem Quem não tem, paciência, tá, galera? Eu não acho legal um jogo de videogame Onde a maioria dos players São crianças Ter uma skin de uma pessoa Com pensamento Com a índole E com o caráter dele Pra vocês entenderem Tudo isso que eu tô falando Mais uma vez Assista este vídeo Do Gustavo Lázaro Que é esclarecedor, galera E você vai entender De tudo aquilo que eu estou falando Assim por cima Porque eu não quero vincular um vídeo Como eu havia dito De um canal de games Com algo tão pesado E tão sério Como foi aí O Travis Scott, tá, galera? Se tratando realmente Do show dele, tá? Parabéns pela Epic Games aí Eu acho que ela fez o certo sim E vamos ver Qual vai ser o futuro Se vai voltar ou não Veremos aí No decorrer Dos tempos Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido E gostado aí, tá, meus amigos? Neste vídeo, beleza? Deixe aí embaixo Nos comentários Se você gosta dele O que é que você acha A sua opinião Ela é muito importante, galera Tá, pô, vale Eu tenho aqui a dancinha Eu tenho a skin dele Eu acho ele legal Cara, deixa aí embaixo aí O que é que você acha Sobre isso Para a gente estar conversando Beleza? Bom, tamo junto Não se esquece de deixar o like E de compartilhar esse vídeo Para dois amigos Galera, é muito importante, tá? E se você quer jogar comigo Venha jogar comigo Em uma das nossas lives aí Reta final Estamos finalizando aí O capítulo 2 E indo para o capítulo 3 Então venha jogar com a gente Meus amigos As nossas lives É uma das melhores do YouTube É bastante divertidas Boxfight Zone Wars Sala personalizada Outfit E muito mais Tudo isso jogando com inscritos Viciados Aqui do canal Beleza, minha nobre? Mais uma vez pintou aí o meu code O Ali traz um gameplay Fortalece o nosso canal Usando a nossa tag Compartilha também Dica para mais pessoas E venha concorrer A skins aqui do nosso canal Somente para apoiadores Beleza? Te amo junto, meu nobre Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Fui Tchau 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 Tchau